A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL no Brasil, realizado em 2016, mostrava que, em termos percentuais, nós tínhamos, então, a integração lavoura-pecuária, o ILP, sendo realizada em 83% de toda a área com integração realizada no Brasil. Logo em seguida, com 9%, os sistemas que envolviam as três atividades, integração lavoura-pecuária-floresta, com 7%, os sistemas que envolviam pecuária-floresta ou silvio-pastoril e, em menor escala, apenas 1% da área com sistemas com lavoura-floresta. Então, esse foi o panorama de 2016, o estudo mais completo que nós temos sobre esses sistemas. E o Mato Grosso do Sul se destaca com relação a essa tecnologia. Vejam aqui nesse outro slide, mostrando, então, os estados com maior área de adoção desses sistemas, isso dados de 2016, obviamente, o Mato Grosso Grosso do Sul, então, aparecia como um estado com maior área, mais de 2 milhões de hectares, perfazendo no Brasil todo 11,5 milhões de hectares. Hoje, as projeções são de que nós tenhamos cerca de 17 milhões de hectares, né, e o Mato Grosso do Sul certamente com mais de 2 milhões e 500 hectares com essas áreas, com essa tecnologia. Outro ponto bastante importante é com relação à área financiada pelo programa ABC, e nisso o pessoal do Banco do Brasil vai comentar logo após a minha apresentação, né, então, dados de março de 2001, mostrando que Mato Grosso do Sul também se destacava, era o terceiro estado no país, né, com relação a áreas financiadas, aí cerca de 80.700 hectares, né, de área financiada, e isso em março de 2021, mostrando aí que realmente o estado está à frente na adoção deste tipo de tecnologia. Mas, então, né, a gente já viu que, em termos de área, está crescendo, né, mas por que, na verdade, a gente está aqui, né, isso, na verdade, começou essa, esse boom pelos sistemas de integração, começou a partir de 2010, né, quando foi lançado o plano ABC, que tinha a previsão de duração de 2010 a 2020, e dentro desse plano ABC foram elencadas tecnologias melhoradoras ou tecnologias mais eficientes, né, e que permitiam um menor impacto ambiental com relação a gases de efeito estufa. Na época, o Brasil tinha 2 milhões de hectares com sistemas de LPF, a meta era de se adicionar mais 4 milhões, e como eu disse anteriormente, nós chegamos hoje a quase, em torno de 17 milhões, ou seja, a adoção foi muito superior ao que se esperava, mostrando, então, que realmente é uma tecnologia que vem para ficar. O que que a Embrapa e o Banco do Brasil tem a ver com isso é que a Embrapa dá o suporte técnico para esse plano, né, e o Banco do Brasil coloca à disposição dos produtores recursos para investimento, para implantação desses sistemas. Atualmente, nós estamos na segunda parte do plano ABC, que agora vai de 2020 ou 2030, e a perspectiva para 2030, agora não somente pelo plano ABC, mas por uma rede de várias empresas, né, que a gente chama de rede LPF, é que nós tenhamos, então, em 2030, 30 milhões de hectares com sistemas de integração, lavoura, pecuária e floresta. Então, para os senhores verem a importância dessa temática, e por isso que a gente está discutindo ela aqui hoje. As aderências internacionais, nacionais e regionais, vou mostrar agora para os senhores, então, o porquê de tanto a gente falar disso, né, então, os senhores sabem que nós temos, a ONU nos destacou, desde a década, meados do décado de 2000, os objetivos de desenvolvimento, o objetivo de desenvolvimento sustentável, desculpe, sendo que o número 13 diz respeito às mudanças climáticas, né, e é aí que entram os sistemas melhorados ou sistemas de LPF, na melhoria das condições de produção, no caso agrícola. O Acordo de Paris, que ocorreu em 2015, que a partir daí, então, essa temática de carbono, de mudanças climáticas, ficou ainda mais forte, né, e atualmente a ideia aqui que vem passando para o produtor ultimamente é essa do ESG, né, a sigla em inglês, que em português seria ASG, né, no caso o E diz respeito à parte ambiental, o S é social e o G da governança. Vejam que pelo desenhinho aí não tem nada com agricultura, né, e isso é proposital, porque essa ideia veio do setor industrial, né, e agora, então, o agro está assimilando ou incorporando essa ideia, né, na perspectiva de empresas ou de corporações ou da fazenda, né, que seja mais eficiente, com práticas sustentáveis do ponto de vista ambiental, e é aí que entram os sistemas de integração. Nesse E aí, do ESG, que vocês têm tanto ouvido falar ultimamente. Com relação às aderências nacionais, o próprio plano ABC, o cadastro ambiental rural, a parte do plano ABC, que diz os programas especiais, né, no caso o ABC Cerrado e outros, boas práticas agropecuárias, a própria rede LPF, no nosso estado, o Precoce MS, que tem muito a ver também com sistemas de integração, e, mais ultimamente, a carne carbono neutro. E isso tudo fechando, então, com o novo desafio do estado do Mato Grosso do Sul em seu primeiro estado brasileiro carbono neutro, né, então isso é uma indicação do poder público, né, estadual, e também o nacional, com o plano ABC, numa perspectiva de tecnologias mais sustentáveis e de baixa emissão de carbono com sistemas de integração. Bem, agora vamos falar mais sobre a parte, digamos, um pouco mais técnica, né, sobre as atividades de integração, lavoura, pecuária e floresta. Aqui eu trago uma sequência bem simplificada do que é mais comum para sistemas que envolvem essas três atividades. Então, normalmente, se começa com a fase agrícola, né, que pode ser numa perspectiva de recuperação de determinada área, né, ou não, ou pode ser também uma perspectiva de intensificação, por exemplo, de uma área de pecuária. Então, normalmente, se entra com uma cultura, né, no primeiro ano, essa cultura é colhida e é plantado logo a seguir um passo de safrinha e, nesse caso, plantadas mudas das árvores. Até as árvores crescerem, normalmente, em torno de um ano, no caso, em se tratando de eucalipto, então é possível ainda uma segunda safra no ano seguinte, né, ou seja, duas safras com uma safrinha intermediária. A partir daí, nós temos, então, as árvores estabelecidas, onde, então, entra, entramos com a fase pecuária, né, no caso, com a entrada dos animais. Então, e essa fase pecuária pode durar aí de 10 a 11 anos, sendo que a fase inicial de 1 a 2 anos. De um modo geral, esse período, normalmente, vai próximo dos 12 anos e isso os colegas do Brasil também vão falar com relação à carência de recursos, né, que é mais ou menos o que nós temos trabalhado com esses sistemas, com ciclos desses sistemas, né, em torno de 12 anos. Então, aqui, falando agora da integração envolvendo apenas a lavoura e a pecuária, os senhores podem ver, essa foto aqui é no Mato Grosso do Sul, a perspectiva de uso adequado de uma tecnologia, né, à esquerda, obviamente, com a integração lavoura-pecuária, uma possibilidade de uma mesma condição de solo e de clima, termos uma produtividade e uma rentabilidade e com menor impacto ambiental na mesma área, né, desde que a tecnologia, obviamente, seja realizada adequadamente. Aqui, mais um exemplo, esse exemplo, essa foto é aqui na Embrapa H do Unicorte, em nosso experimento lá em agosto de 2008, né, em plena época seca, vejam pela foto, no fundo da foto, um piquete todo amarelado, né, ou seja, uma pastagem normal para a época de agosto, e a foto, a parte da foto mais verde logo à frente, vocês podem ver dois tratamentos, né, à esquerda, capim-piatã, e à direita, capim-piatã, junto com sorgo de pastejo, como estratégias de sistemas de integração, ou seja, esses pastos foram plantados logo após a cultura da soja, e tendo essa pastagem exuberante em pleno agosto, né, isso no caso em 2008, mas é uma possibilidade, um potencial de uso, então, da pastagem em sistemas de integração, onde nós temos a possibilidade de termos essa forragem em quantidade e qualidade adequada em plena época seca. Então, esse é um dos pontos, né, do porquê que esses sistemas estão sendo tão utilizados, né, e aceitos pelos produtores. Com relação à região em questão, né, aí, a região de Três Lagoas, a Embrapa desenvolveu uma tecnologia especial para essa região, né, a região de todo o Bolsão, uma região com solos mais fracos, solos arenosos, né, então a Embrapa Agropecuário Oeste de Dourados, juntamente com a Embrapa Gado de Corte, desenvolveram o que a gente chama de sistema São Mateus, que foi desenvolvido na região em uma fazenda chamada São Mateus, em Selvíria, né, aí na região do Bolsão, próximo a Três Lagoas, numa perspectiva diferente de integração, né, onde ao invés de se entrar com a lavoura no início para recuperação, recupera-se primeiro o pasto, para depois ter uma condição de bastante biomassa para se fazer o plantio direto para a lavoura seguinte, e aí continua-se o ciclo lavoura-pastagem, né, então foi uma sacada diferente, né, com a recuperação primeiro da pastagem, ao invés de entrar com a recuperação com a lavoura, isso faz muito sentido em solos arenosos, não é, o benefício da pastagem no condicionamento de solos arenosos e permitindo, então, uma produtividade de soja melhor com esse tipo de rotação. Aqui, rapidamente, os dados, né, vejam à esquerda os valores da soja plantada após o sistema São Mateus, são valores muito superiores, por exemplo, a coluna a seguir, que é a da soja em plantio direto, vejam que a soja no sistema São Mateus é bem superior à soja no próprio plantio direto, e logicamente à direita a soja em plantio convencional com resultados bem piores, né, então mostrando aí a importância de sistemas adequados de integração na produtividade de soja e, consequentemente, na produção a seguir de gado, que também deve ser aumentada, né, então, daí a importância de termos essas atividades em uma mesma área. Então, agora, passamos para a parte de integração que contempla o componente florestal. É uma integração diferenciada, obviamente, é mais complexa por ter mais um componente, né, entretanto, ela tem um potencial que os outros tipos de integração não têm, né. O principal é a neutralização dos gases de efeito estufa e é por isso que a gente criou, então, a marca carne carbono neutro, a gente consegue capturar o carbono que é emitido pelos animais, né, conferindo, então, a carne carbono neutro. A gente tem a possibilidade de uma diversificação maior, com a produção de madeira e outros produtos da silvicultura, além da resiliência climática, que esse é um ponto bastante importante que eu vou passar logo a seguir para vocês. Então, vejam aqui fotos também da nossa área aqui em Campo Grande, mostrando que é possível produzir gado com árvores, no caso, eucalipto. Aqui, um outro ponto importante da presença de árvores nesses sistemas, que é o bem-estar animal, né, e isso, então, também confere uma perspectiva de melhor desempenho animal. A foto aí é com gado de leite, né, para chamar atenção de que esses sistemas são mais interessantes para animais com exigências maiores, não é? Então, a vaca de leite, né, tem uma exigência muito maior do que o gado de corte, por exemplo. Então, para chamar atenção do potencial desses sistemas, né, com o componente florestal. Aqui, uma outra foto mostrando a importância da diversificação. É uma foto aqui na nossa área também. Aqui produzimos carne, soja e madeira. Vejam, ao lado direito, a madeira cortada aí para ser vendida, ou seja, é uma outra fonte de renda para o produtor na mesma área, né? E, com relação à resiliência climática, ou seja, a capacidade que o sistema tem de permanecer próximo do seu normal, né, em caso de eventos extremos. Aqui, nessa foto, a gente mostra, então, uma geada que ocorreu em Dourados em agosto de 2013, né? Então, vejam, senhores, à direita, o que aconteceu com o pasto, né? O pasto todo queimado, né? Em compensação, do lado esquerdo, o pasto próximo à área com árvores, o pasto está protegido, né? Então, mostrando que sistemas em áreas que são acometidas por esse tipo de evento são bem mais resilientes do que sistemas tradicionais. Um outro ponto também, o que ocorreu em 2014, em Coxim, nós tivemos várias outras situações dessas, inclusive em anos mais recentes, né? Com mortandade de animais em função de inversão térmica, né? Se nós tivéssemos aí nessa região, nesse local, sistemas com árvores em sistemas de integração, árvores dispostas adequadamente, certamente, além da proteção do pasto, nós também teríamos a proteção dos animais, né? Mostrando, mais uma vez, a importância desses sistemas. A parte de neutralização dos gases de efeito estufa, então, como eu disse, as árvores têm um poder muito grande de capturar o carbono e neutralizar as emissões dos animais, né? Então, isso gerou, então, uma tecnologia inédita, né? E é uma marca registrada da Embrapa a partir de 2016. Aí, então, está o boletim, né? Só com as diretrizes técnicas da carne carbon neutro, para quem tiver interesse, é só entrar na internet e o acesso é gratuito, né? E que é possível, então, a partir da produção desse tipo de carne, a partir de sistemas de integração com o componente florestal. Eu trago para vocês aqui a foto da primeira URP, ou o primeiro local onde nós fizemos a validação desse protocolo, na fazenda do Grupo Mutum, aí, em Ribas do Rio Pardo, aí, próximo de Três Lagoas, né? Olha, vejam a área aí delimitada para onde foi feita a validação, vários sistemas de integração, e aqui um exemplo da produtividade dessas áreas, né? À esquerda, a pastagem tradicional e outros quatro exemplos de sistemas agrocivo-pastoriz, né? Esses dois com densidades de árvores de 238 a 357 árvores foram os sistemas mais interessantes para a produção de carbono neutro, de carne carbono neutro, né? E os senhores podem estar pensando, nossa, mas aí a produção desses sistemas é inferior à produção da pastagem convencional, né? E isso, é claro, em função do sombreamento das árvores. E é por isso, então, que a partir do quarto ano, normalmente, é feito, então, um desbaste dessas árvores, né? Para, com o intuito de aumentar a produção animal nesses sistemas. E é claro que esses sistemas, além de carne, se for o caso, têm a produção de madeira. E aqui, então, um exercício avaliando a economicidade desses sistemas, mostrando que, em épocas de valorização da madeira, é claro que aqueles sistemas com mais árvores são os mais... que trazem um maior retorno, em contrapartida, quando o cenário de desvalorização da madeira, que é o cenário atual, há uma tendência daqueles sistemas sem árvores serem mais... terem... apresentarem uma maior rentabilidade. entretanto, há um ponto em comum em todas essas análises, que é aquele sistema com um número não tão grande de árvores, como, por exemplo, esse exemplo de 227 árvores por hectare, esse permanece mais estável durante todo o período, tanto de cenário de valorização, quanto desvalorização da madeira, tendo ainda o potencial... carbono neutro. A partir daí, desses estudos, então, em 2020, nós tivemos a primeira fazenda de carne carbono neutro do Brasil, localizada aqui no nosso estado, na cidade, no município de Santa Rita do Pardo, então, foi a primeira fazenda a ser certificada com esse selo, e a partir de agosto de 2020, então, nós tivemos lançado no mercado a carne carbono... carne carbono neutro por meio da Marfrig, em função da parceria da Marfrig com a Embrapa. Lembrando que essa tecnologia é nacional, é uma tecnologia da Embrapa e pioneira no mundo. Não existia, até então, nenhum outro tipo de selo envolvendo a questão de carbono e envolvendo sistemas de integração, como foi o caso da carne carbono neutro. Para quem tiver interesse em acessar o protocolo, quem quiser entrar no protocolo para ser certificado, quem tiver as condições, quem tiver um sistema de integração com o componente florestal, é só entrar nesse site da CNA, no site Agri, esse animal, ali então, está disponível o protocolo, é por aí que se faz a interação com o certificador e com o frigorífico para a produção do carne carbono neutro. Então, é tudo via essa plataforma da CNA. Outras marcas lançadas nesse ano e que têm relação com sistemas de integração, a soja baixo carbono, o programa Soja Baixo Carbono foi lançado agora em abril de 2021 e nós estamos na perspectiva de lançar agora no segundo semestre até o final do ano, se tudo correr bem, apesar da pandemia, lançarmos então a outra marca chamada Carne Baixo Carbono, que diz respeito a sistemas integrados sem o componente florestal ou sistemas de pastagem sem componente florestal na mesma perspectiva de sistemas mais eficientes e produtivos. Antes de finalizar, eu gostaria de convidá-los a acessar esse e-book, é gratuito também, é só entrar na internet e colocar ILPF Inovação, vocês vão chegar nesse e-book, é o maior livro sobre sistemas de integração no mundo tropical, são 50 capítulos, então tem praticamente tudo lá, se vocês tiverem alguma dúvida ou que fizerem mais informações a respeito dessa tecnologia. E finalizando então, eu tentei mostrar aqui para os senhores que a ILPF no Mato Grosso do Sul é algo bastante interessante, eu não falei nada de desafios, deixei só para agora para dizer que os desafios principais são assistência técnica especializada e gestão da propriedade, isso o produtor tem que estar atento para ter então êxito na adoção desses sistemas. Mato Grosso do Sul é a maior área com sistema, tem a maior área com sistemas de integração, tem uma área muito grande com silvicultura e área em expansão com parque de indústrias que processam essa madeira, seja para papel celulose, seja compensado ou carvão mineral, carvão vegetal, desculpe, e obviamente isso tem tudo a ver com os sistemas que têm o componente florestal, além de termos uma pecuária diferenciada em relação ao resto do país, com os programas Precoce MS, Terra Boa, Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal, a própria carne carbono neutro, e como mencionei, o Estado pretende ser o primeiro Estado carbono neutro do Brasil com a perspectiva de em 2030 ter as suas emissões neutralizadas, além de termos aqui também no Estado três unidades da Embrapa que contribuem para o desenvolvimento das tecnologias e o Banco do Brasil com os créditos tanto via a Programa ABC como a FCO e no futuro as finanças verdes que devem vir com bastante força e que o Banco do Brasil certamente poderá contribuir. Então, era isso que eu tinha que falar para os senhores, eu agradeço a participação de vocês e fico à disposição, o meu e-mail está aí para qualquer dúvida, o meu telefone somente a partir de outubro quando eu volto no presencial. E agora, então, eu passo a palavra, eu devolvo a palavra para o Eduardo Campos, que é o gerente de mercado de agronegócios da superintendência do Banco do Brasil do Mato Grosso do Sul. Obrigado. Bom dia, Giolo. Muito obrigado pela sua apresentação, obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento sobre a integração lavoura, pecuária, floresta. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, parabéns pela apresentação. Bom dia a todos, senhoras e senhores, eu sou Eduardo Campos, gerente de negócio de mercado de agronegócio da superintendência do Mato Grosso do Sul. Vamos aproveitar a oportunidade aqui que o Giolo trouxe para nós, para todos os produtores, para todos os interessados nesse assunto tão rico, que é a integração lavoura, pecuária, floresta, muitas oportunidades negociais e além, claro, de trazer outros assuntos inerentes ao mercado de agronegócios. Esse é o Comitiva Agro BB, estamos em Três Lagoas ao vivo. Trazaremos aqui para vocês a perspectiva do programa ABC. O programa ABC, o Giolo trouxe lá para nós, foi desenvolvido em 2010, é o programa de agricultura de baixo carbono. Ele incentiva a adoção de práticas conservacionistas de solo, de práticas de boa gestão ambiental e ele tem diversos aspectos que são considerados muito relevantes aqui, principalmente para os nossos pecuaristas. Hoje, o ABC é uma linha de crédito que faz quase todas as benfeitorias e uma propriedade. Nós temos aí uma linha de crédito que é o ABC Recuperação, ele é destinado para recuperação de pastagens e degradadas. Nós temos outra linha de crédito ABC Orgânico, então a gente faz a implantação e melhoramento de sistemas orgânicos de produção agropecuária. O ABC Manejo de Solos, adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos recursos naturais. ABC Integração, implantação e melhoramento dos sistemas de integração da lavoura pecuária, lavoura floresta, pecuária floresta, enfim, todos os sistemas de integrações que são previstos aí que o Jolo trouxe para nós, essa apresentação tão rica. vamos também aqui para vocês acompanharem os itens que são financiáveis pelo ABC. Nós estamos falando acerca aquisição, construção, reforma de vendedores, de saleiros, de coxo de sal, a construção e a instalação de qualquer equipamento para a produção de bioinsumos e biofertilizantes, aquisição de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, enfim, aquisição da bovinocultura necessária lá para o produtor tocar a sua atividade, construção e modernização de benfeitorias e instalação, implantação, melhoramento de manutenção de sistemas para geração de energia renovável para o próprio consumo. Então, além disso tudo, o ABC também financia as fontes de energias renováveis, aquisição de máquinas e implementos que são inerentes a atividades que estão lá no dia a dia com o nosso pecuarista, com o nosso produtor rural. O ABC é uma linha muito rica, muito diversa, muito ampla. Procurem os seus gerentes, procurem as nossas empresas de assistência técnica, conheçam essa linha de crédito, temos disponibilidade orçamentária, temos também, além do ABC aqui no estado, o nosso FCO Rural Verde, que é uma linha de crédito também que apoia os mesmos itens que são financiados pelo programa ABC. Hoje o programa ABC tem taxa de juros de 5,5% a 7% ao ano, com prazo de pagamento de até 12 anos, com carência de 2 anos. Então, uma linha muito atrativa para a floresta. Trazendo aqui para vocês também, o lançamento do Plano Safra, as linhas que nós temos, essa que nós já trouxemos para vocês, que é o ABC, e também o FCO Rural Verde, trazemos aqui para vocês as linhas de custeio e comercialização. Então, no Pronaf, custeio com taxa de juros de 3,5% a 4,5%, Pronaf 5,5% e DEMAS 7,5%. E para a linha de comercialização e estocagem, 7,5%. Além das linhas tradicionais de custeio pecuário, de custeio de retenção de matrizes, você pecuarista tem tua matriz, nós temos um custeio destinado a vocês, que é o custeio de retenção de matrizes, um prazo de até 30 meses, taxa de juros a partir de 7,5%, assim como no custeio tradicional. Importante pauta para todos aí, nesse momento que nós estamos enfrentando, uma estiagem, uma seca, tivemos também geada, então, produtor que precisa comprar insumos para fazer a manutenção das suas vacas, das suas matrizes, dos seus bezerros, das suas bezerras, nós temos uma linha de retenção de matrizes. mais uma vez, reforço aqui a nossa estratégia, procure o seu gerente, demande o seu gerente que ele tenha maiores informações a respeito de todas essas linhas de créditos que estamos trazendo aqui para vocês. Vamos falar também um pouquinho aqui em todas as nossas lives do Comitivo Agro em relação aos mitigadores, tá? Quando a gente fala de mitigadores, aí o Banco do Brasil junto com a BB Seguros tem uma gama grande de mitigadores para os nossos clientes. Nós estamos falando aí do seguro agrícola, o seguro agrícola faturamento, do seguro pecuário faturamento das opções agro-BB. Então, o seguro agrícola é um seguro de produtividade, tá? Para o nosso produtor que planta grãos, ele tem a opção de fazer o seguro agrícola que vai garantir para ele uma produtividade prevista na sua lavoura por equitados. O seguro agrícola faturamento, ele, diferente do seguro agrícola, o faturamento garante um faturamento previsto para aquela lavoura que está sendo financiada ou não, tá? Lembrando que essas opções de seguros podem ou não ter financiamento atrelado. A gente também tem a opção de fazer o financiamento para as áreas não financiadas, para todos os nossos clientes e não clientes. Venham conhecer essas oportunidades. Então, falando do seguro agrícola faturamento, ele garante o faturamento do nosso produtor um percentual considerável da sua renda. Seguro pecuário e faturamento vou detalhar mais adiante para vocês, assim como o seguro agrícola, ele também é um seguro de faturamento. Sobre as nossas opções, o banco tem um trabalho muito forte de opções, nós temos liquidez hoje no Brasil suficiente para ter um mercado muito atrativo, um mercado desenvolvido assim como temos lá fora, aqui no Brasil também o mercado de opções, ele tem sido cada vez maior e mais frequente por parte dos nossos produtores, dos nossos clientes conhecer esse mercado. E nós temos as duas proteções, a gente trata aqui a opção como a proteção para o nosso produtor, para o nosso pecuarista. Nós temos a proteção contra a alta e nós temos a proteção contra a baixa. Nós temos também todos esses produtos no nosso aplicativo do Banco do Brasil. Então, entrem no nosso aplicativo do Banco do Brasil, conheçam o nosso aplicativo, o app Banco do Brasil, conheça também o nosso AgroBolt, vai lá na loja de aplicativos da tua operadora de celular, baixe os nossos aplicativos, o app Banco do Brasil, como o AgroBolt também. Vou detalhar aqui para vocês, pessoal, o nosso seguro pecuário faturamento, aproveitando que nós estamos em Três Lagoas, uma região com a presença muito forte de recria e engorda por parte dos nossos produtores, além da integração com a lavoura pecuária e floresta. Estão falando um pouquinho sobre o nosso pecuário e faturamento, o que está aparecendo aí para vocês. Então, se contratar uma operação de crédito, o nosso produtor tem a opção de fazer um pecuário e faturamento. O exemplo que nós trouxemos aqui para vocês, ele é bem didático, para a gente explicar para vocês da maneira mais tranquila, serena e didática possível. Então, o produtor que tem 500 animais segurados, ele faz a atividade lá, recria e engorda de boi, nós estamos falando de boi gordo, precisa ser machos. Então, são 500 animais que serão segurados, há uma taxa de preço básico de ontem, que nós utilizamos para fazer essa simulação de R$314 lá na bolsa, todos os valores que nós estamos trazendo aqui em relação a rouba, são os valores de bolsa de mercadorias, nós estamos falando isso, ele pega uma média dos últimos 15 dias para fechar o teu faturamento daqui a um ano, que é quando ele vai efetivamente fechar o teu faturamento para acontecer ou não o exercício do faturamento. Então, nós pegamos 500 boi gordos com uma rouba média de R$314 e aí o peso médio de todos, por conta de efeito de apósito, 18 roubas. Então, nessa cobertura, nesse quesito, nós teríamos um faturamento esperado para esse nosso produtor de R$2.830.000. Então, esse seria o faturamento total esperado. Nossa cobertura, nosso faturamento garantido é de R$2.264.000. Então, do teu faturamento esperado, o banco te dá garantia de 80% nesse teu faturamento. E aí, aqui volta a falar, o preço que nós utilizamos para fechar esse faturamento é a bolsa de mercadorias. Então, os produtores não precisam ficar preocupados em vender esse produto, eles não têm que ter essa preocupação. E aí, o prêmio para essa garantia de R$2.264.328,000 é um prêmio básico de R$31.000,00, R$134,51. E aí, nós temos também, aqui para o Mato Grosso do Sul, uma cobertura muito importante, tá? É a cobertura de pastagem e suplementação. O que que é essa cobertura? Além de garantir faturamento de R$2.334,000,00, nós podemos 10% desse faturamento garantir em suplementação em caso de danos às pastagens dos nossos pecuaristas. Então, nós já tivemos aqui no Estado várias áreas de pastagens que foram queimadas. O pecuarista que tiver o seguro faturamento recebe 10% do faturamento garantido em suplementação para os seus animais, para passar aquele período que ele teve problema com a queima da sua pastagem. Outra garantia muito importante para o nosso Estado. E aí teríamos um prêmio adicional de R$10.415,91,00. Um prêmio total de cobertura de R$41,000,00, podendo até ser subvencionado pelo governo federal em 40%, o que garantiria uma subvenção de R$24,000,00. E aí, pessoal, o que que eu quero trazer para vocês? A tranquilidade de quem contrata um seguro faturamento. Por que tranquilidade? Nós estamos falando de um seguro faturamento contratado para daqui a um ano. Então, daqui a um ano, o produtor tem a certeza que aqueles 500 animais dele que ele colocou para recria e engorda, ele vai ter um faturamento já garantido de R$2,64,000,00. Se tiver algum problema de morte de animais, por exemplo, pecuaristas de todo o Estado, de todo o Brasil que estão nos escutando, agora vai começar o período de chuvas. Esses animais, eventualmente, na chuva, quase sempre, eles estão aglomerados embaixo de uma árvore, perto de uma cerca. Então, se cair um raio ali, esses seus animais que estão garantidos com seguro faturamento, nós temos cobertura para a morte desses animais que pode ser acionado em qualquer momento. É só ligar para a nossa central de atendimento que você já faz o acionamento desse seguro. Então, uma outra vantagem, o nosso seguro garante a morte dos animais. Então, daqui a um ano, o produtor tem a tranquilidade a um custo acessível. Então, nós estamos falando em um custo total de R$ 41 mil para um faturamento garantido de R$ 2.264.000. Então, é somente 2% do teu faturamento. É um prêmio pequeno, baixo, que te garante uma tranquilidade na tua atividade. Conheça mais os nossos produtos na nossa página do Banco do Brasil, com os nossos gerentes, com as nossas agências, com os nossos consultores da Seguridade. É um produto muito aderente aos nossos pecuaristas, tem tido uma boa atratividade. Nós temos conseguido fazer bons negócios aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Aceitando, né, o momento que estamos aqui com todos vocês ao vivo, eu quero reforçar aqui o nosso pedido durante o Comitiva Agro. Serão sete pousos da nossa comitiva em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Iremos percorrer mais de 3 mil quilômetros e em cada lugar desses nós estaremos levando uma live técnica, temática, aderente à realidade, né. Agradecer hoje ao Jolo por trazer essa... Que rica apresentação, né, da integração lavoura, pecuária, floresta. Ontem, em Chapadão do Sul, nós tivemos uma apresentação também muito técnica, muito ilustrativa de como é importante a armazenagem para o produtor de grãos. Na próxima semana, estaremos em Corumbá, dia 9, tá, pessoal? Estaremos em Corumbá também com a Embrapa para trazer um tema muito importante para o nosso estado, né, que hoje aí nós temos, de acordo com dados da Famaçu, da Semagro, mais de 9 milhões de hectares de áreas degradadas, né, então a gente vai falar sobre... Embrapa vai trazer para nós a recuperação de pastagens, dia 9, às 11 horas, do OMS. Nós traremos um tema para vocês, que é a recuperação de pastagens. E aí a nossa comitiva continua andando a todo o estado, o próximo pouso será dia 13, em Naviraí, depois estaremos em Dourados, Nova Andradina, e a nossa chegada da comitiva será em Maracajú, no dia 16, trazendo um tema muito interessante para todos vocês. Venham conhecer as novas tecnologias que estão sendo utilizadas na agropecuária, o que tem por vir. Teremos muitas novidades em todas as lives. Convido mais uma vez a vocês para acessarem o nosso blog, né, o Broto, uma plataforma de marketplace que está crescendo muito grande, é o broto.com.br. todas as nossas lives também estarão no Broto, logo na sequência aí que elas estarão acontecendo. É o jeito novo de fazer negócio, né, o Broto, desde que foi criado há menos de um ano, já originou mais de 900 milhões de reais em propostas de investimento para os nossos clientes, né. Lá nós temos inovação, lá nós temos promoções, façam o cadastro no broto.com.br, conheçam a comitiva agro do Banco do Brasil. O Broto é uma plataforma diversa, nós temos ali muitas informações, soluções, produtos, lives, né, nós temos todas as semanas diversas lives acontecendo dentro da plataforma Broto. Eu quero agradecer aqui a pergunta, agradecer a presença de todos os nossos clientes, os nossos não clientes, né, senhoras, senhores, né, os interessados nesse assunto da integração lavoura-pecuária-floresta, e também aqui agradecer ao Jolo, né, que o Jolo vai responder uma pergunta de o nosso, ao vivo aqui, tá, do Marcos Lira, é isso, né, tá perguntando para o professor sobre as gramíneas utilizadas na integração lavoura-pecuária-floresta. A palavra está contigo, o Jolo. Jolo, a pergunta é a seguinte, do Marcos Lira, é, professor, qualquer gramínea pode ser conduzida em LPE e quais aspectos são considerados para que ela possa ser conduzida nesse sistema? Ok, obrigado pela, pela pergunta, né, o Marcos, é bastante interessante, né, esse, esse questionamento, porque realmente para utilizar forrageiras em sistemas sombreados, como sistemas de LPF, né, é preciso, então, a seleção de forrageiras tolerantes ao sombreamento. Então, destas, as mais comuns utilizadas atualmente nesses sistemas são as braquiárias brisanta, né, como exemplo, a marandu e o piatã, né, são as mais utilizadas, mas temos também a cultivar de pânico máximo, cultivar capim maçai, né, que também é utilizado. Então, essas são as mais utilizadas. Só vou fazer um paralelo com os sistemas de LP, que são aqueles que não têm árvores, nesse caso, são utilizadas, então, as forrageiras mais produtivas, né, como no caso do capim Mombassa, né, o capim Zuri, né, e outros, o capim Xaraés, né, que são aquelas mais produtivas. Então, voltando à sua pergunta, as gramíneas forrageiras mais tolerantes utilizadas atualmente são as braquiárias brisanta e o capim maçai. Obrigado, Giolo, resposta dada ao nosso participante aí, o Marcos. Agradeço mais uma vez a presença de todos na nossa live. Obrigado a todos, até mais. Convido a todos para conhecerem o Comitivo Agro BB, direto no link que está ali na tela de vocês. conheçam o Broto, conheçam a Comitiva Agro BB. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado. Obrigado.